Fala turma do Barulho, hoje eu vou trazer um vídeo incrível passo a passo para vocês, além de estar trazendo essa novidade, eu gravar um vídeo para vocês desse produto novo no mercado e ainda eu vou estar ensinando a vocês a instalar. Aí vocês me perguntam qual vai ser esse produto. Galera, para quem me acompanha sabe que eu sou colecionador de rádios da Pioneer, tanto mais novos quanto os mais antigos. E esses aparelhos mais antigos, eu já fiz vários vídeos ensinando a instalar Bluetooth nele, só que é uma parte de técnica e eletrônica, porque você tem que desmontar o aparelho inteiro, tem que fazer algumas soldas dentro. A Zendel pensando nisso, ela desenvolveu um aparelhinho para estar facilitando a galera que não tem esse conhecimento técnico. E a Zendel lançou um produto para a gente estar convertendo um rádio mais antigo ou um som original do seu carro mais antigo a Bluetooth. Como que a gente vai fazer isso? Através da conexão auxiliar e positivo e negativo. Ou pós-ignição ou saída remota. Então eu vou estar mostrando para vocês aqui o primeiro produto e a gente já vai estar partindo para a instalação. É bem rapidinho, acompanha até o final, tá bom galera? Aqui está o produto, o nome técnico dele é receptor de áudio ZDBT-LK, beleza? Então eu vou estar abrindo aqui, fazendo um box, vou estar mostrando para vocês aqui como que instala, que é bem rapidinho. Não demora nem um minuto para instalar. Como eu vou explicar para vocês, vai demorar um pouquinho mais, né? O que acompanha dentro da caixinha aqui é um cabo auxiliar e o receptor pequenininho. Então esse receptor vai caber em qualquer lugar no seu carro, dentro do porta-luva, atrás do rádio, da maneira que você quiser instalar. Ou numa caixa Bob, se você quiser deixar na frente bonitinho aqui, para estar enfeitando mais a sua Bob, também fica legal, tá? O manual do apareminho está aqui na parte de trás, é bem simples a instalação. Então, no manual diz que a gente pode ligar ou no pós-ignição do carro, ou você pode ligar no remote, na saída remote do seu rádio, né? Eu vou pegar aqui para mostrar para vocês. Nessa saídinha azul aqui, você pode estar ligando. Ou você pode estar ligando também, se for numa Bob, no seu voltinho sequenciador. Você pode estar ligando na última via ou na primeira via, você pode escolher da maneira correta. Para instalar, é bem simples, tá? Só tem dois fios, galera. E também é necessário você ter um rádiozinho que tenha a entrada auxiliar assim como esse. Eu vou testar nesse rádio aqui, só que tem rádio que tem a entrada auxiliar na parte de trás. Nesse caso aqui, eu peguei esse para facilitar e mostrar para vocês, tá? Eu tenho um rádio aqui que eu vou mostrar aqui, ó. A entrada auxiliar desse rádio é na parte de trás, ó. Essa azulzinha aqui, está escrito auxiliar. Aqui é entrada WR, então tem que prestar bastante atenção que tem rádio que vai ter só essa entrada e tem rádio que vai ter as duas entradas, assim como esse rádio aqui. Então vai estar escrito auxiliar, tá? A parte de instalação aqui é muito simples. Nesse caso aqui, eu estou usando o rádio da Pioneer, então eu vou falar por ele, tá? O preto aqui do receptor, tem no manual aqui, ó, escrito ligar no negativo. Então a gente vai precisar ligar no negativo do rádio. Você pode estar descascando aqui e estar emendando ou você pode usar um conector de derivação, beleza? A gente tem disponível no nosso site, você não precisa cortar o fio. A gente só jampeia daqui, aqui está pronto, beleza? Se for no carro, galera, o fabricante recomenda você ligar o vermelho no pós-ignição. Quando você liga a chave, passa sinal para o fio vermelho. Quando você desliga, ele corta o sinal. Então você não pode ligar no positivo direto, porque senão vai roubar a carga do seu carro e o aparelhinho vai ficar ligado direto, beleza? Então geralmente nos pós-ignição dos rádios da Pioneer é vermelho. Aí no seu carro, se for outra cor, tem que fazer o teste no multímetro, beleza? Ou se você tiver qualquer dúvida, se o seu rádio tiver antena elétrica que manda sinal, você pode estar ligando aqui na antena elétrica. Nesse caso aqui, a gente vai ligar aqui na antena elétrica e vai estar ligando no negativo. Então a parte de elétrica aqui vai estar pronta. Depois a gente vai precisar aqui só ligar aqui no auxiliar que eu vou mostrar para vocês. Então bora aqui parar de enrolar. Vou descascar os fiozinhos aqui rapidinho. Outra coisa que eu não vou fazer, galera, esse chicote aqui é original da Pioneer e é novo. Então eu não vou cortar esses fios de jeito nenhum, tá? Eu vou aqui só encaixar aqui só para a gente estar fazendo o teste, tá? Belezinha? Mas o certo é você emendar. Se você puder soldar, você já solda também o fio, tá? Para não dar mau contato. Mas como eu estou fazendo um teste aqui rápido para vocês, eu vou só encaixar aqui só para a gente ligar, beleza? Já terminei a instalação ali e apaguei a luz do estúdio para vocês prestarem bastante atenção, porque é importante você ligar ou na saída remote do rádio ou no pós-ignição. Como você pode ver aqui, tem um sinalzinho aqui de Bluetooth, está apagado, não tem luz nenhuma. Quando eu ligar o rádio, quando eu ligar o rádio, começou a piscar uma luz aqui no meio, não sei se vai dar para você... Agora dá, está vendo que tem uma luz aqui no meio? Então quer dizer que quando você aciona o rádio, você liga ele, o aparelho também tem que ligar, tá? Então ele está ligado aqui, ele está com a luz acesa. Quando você conecta o Bluetooth nele, ele começa a piscar a luz que ele está conectado, beleza? E quando você conectar o Bluetooth, ou vai aparecer o XFW para você conectar, ou VH314. Nesse caso aqui, eu já conectei aqui. Aí, como vocês podem ver, já está conectado, tá? Apareceu o VHM314, eu fui lá, apertei OK, conectou já. Se eu colocar qualquer música aqui agora no YouTube, já vai começar a tocar. Mas antes disso, a gente precisa ligar a entrada auxiliar aqui, né? Já acompanha esse cabo aqui, então você não precisa comprar parte. O legal, qual que é? Se você for montar no seu carro, você pode instalar esse aparelhinho atrás e sair com o cabo. Como é um cabo bem grande, você pode vir por dentro do porta-luva e deixar conectar no seu rádio ou em algum vão que estiver aí na parte do console, tá? Então é bem simples a instalação. Esse receptor, ele tenta trazer a facilidade, tá, galera? Existem outros meios, outras técnicas de adaptar Bluetooth em rádio antigo, assim como eu já ensinei. Pra quem não acompanhou, eu vou deixar um cardzinho aqui. Só que acaba saindo mais caro e ainda dá mais trabalho. Porque num profissional, pra você instalar um Bluetooth interno, você vai gastar uns 180 reais. Nesse aparelhinho, custa muito mais barato. Só que é necessário você ter, pelo menos, a entrada auxiliar, tanto na frente quanto atrás. Outra coisa, esse Bluetooth tem conexão rápida, tá? Ele é aquele Bluetooth 5.0. Então ele tem uma qualidade a mais, ele tem um alcance a mais pra poder ter essa conectividade, beleza? Então vou conectar o auxiliar aqui e o auxiliar aqui no rádio. Obviamente a gente vai conectar o auxiliar. Aparelhinho já conectado. Galera, não tem interferência de nada, tá? Esse barulho que vocês estão ouvindo é minha fonte que tá embaixo da bancada. Depois eu vou providenciar aí pra estar tirando esse barulho nos próximos vídeos, tá? Eu vou tentar instalar ela externamente aqui do estúdio, beleza? Então, funcionando perfeitamente. Vou dar um play aqui na música pra vocês verem a qualidade. Não tem amplificador nada, só tô ligando aqui no rádio. E a parte da caixinha ali, beleza? Então, play aqui. Galera, eu desliguei aqui a ponte rapidinho pra vocês verem, ó. Zero interferência, tá? Não tem interferência nesse sistema, beleza? Muito simples a instalação. Quem tiver interesse em adquirir esse produto, link fixado no primeiro comentário. E tem-se no nosso WhatsApp aí. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem estar chamando a gente também, tá? Aqui está mais uma novidade da Zendo Audio Force. Queria agradecer toda a equipe da Zendo por ter mandado esse produto pra gente. Então é isso aí. Só tenho a agradecer a todos vocês. Galera, quem puder dar moral em compartilhar, se inscrever. Se vocês tiverem qualquer dúvida aí da parte da instalação, vocês podem estar ligando pro suporte da Zendo, que aqui tem o contato deles. Ou vocês podem estar mandando mensagem aí no vídeo, que eu vou estar respondendo vocês, tá bom, galera? Produto de boa qualidade, fácil a instalação, pra quem não sabe fazer aquela instalação interna nos rádios, tá? Então, valeu, galera. Fica com Deus.